Meus amigos, vamos falar de ética e o populismo midiático. A mídia é muito importante para o Estado democrático de direito. Nós não podemos dispensar, nem fechar, nem censurar a mídia. De outro lado, os criminosos poderosos têm que ser punidos. A impunidade dessa criminalidade organizada, como diz o professor Ferraioli, pode afetar, inclusive, os pilares da democracia. Assim, firmamos duas premissas, a relevância da mídia e somos contra a impunidade da criminalidade organizada dos poderosos. É neste contexto que eu gostaria de comentar um ponto ético e o que é que está fazendo a mídia no caso Cachoeira. O caso Cachoeira é um caso típico de criminalidade organizada dos poderosos econômicos e políticos. Está todo mundo aí envolvido nessa trama. Portanto, temos que reagir. A mídia, inclusive, com sua independência, tem que adotar sua postura. Uma postura de denunciar os malfeitos, denunciar as violações às leis, às normas. Isso tudo está bem. É isso mesmo que se espera no Estado Democrático. Mas, fazer o que o editorial do Correio Brasiliense, recente, fazer o que esse editorial fez, aí é que nós discordamos. Por quê? Porque o editorial do Correio Brasiliense partiu para a negativa de direitos e garantias constitucionais. Aí faltou com a ética. Por quê? Os direitos e as garantias, assim como a defesa dos direitos humanos, de todos, é uma questão ética. Faz parte da ética na pós-modernidade. Quando um jornal, de forma agressiva, ofensiva, propugna por modificar a Constituição, alterar a Constituição, naquilo que ela não pode ser modificada, que são os direitos fundamentais, aí, na minha opinião, o jornal se equivocou. O jornal errou. Bom, Cachoeira ficou em silêncio e o direito ao silêncio está na Constituição, está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, faz parte dos direitos das pessoas. Você, se processado ou se investigado, tem todo o direito de ficar quieto. Todo o direito de ficar quieto. Agora, não pode a mídia pretender o fim desses direitos, porque isso é cláusula pétrea. Falta com a ética, a mídia, quando ela postula, postula as violações, as quebras de direitos e garantias fundamentais e da defesa dos direitos humanos. É assim que pensamos. São exageros da mídia. Ela é importante, mas ela também comete exageros. Avante!